e é batida dois contra um levantadinha nessa época a curiosidade que tem de jogador assim foda com você nessa época de molecada você se destacava tipo caralho de joga para caralho a cara mas eu era um eu tenho um pessoal lá em casa fala que ela era persistente não era teimoso né é muito teimoso menino forçado eu eu na verdade eu não era um jogador eu não era um menino muito talentoso por isso que eu eu entendi bem que eu tinha que me esforçar para chegar onde eu cheguei foda então muito cedo aí eu fui com 14 anos eu fui 15 já o que foi meu primeiro clube fiquei no 15 até 94 fui várias vezes para a taquaritinga pensando em desistir que a situação do 15 93 por aí não tava legal você não ganhava grana não ganhava não é diferente né hoje hoje moleque 17 16 anos já tem contrato profissional naquela época a gente não tinha dinheiro para ir para a taquaritinga que é uma hora e meia e voltar e comprar tubaína passou quinto final de semana que às vezes não tinha né então muitas vezes eu fui para a taquaritinga meus pais catavam laranja ia para lá a situação estava meio ruim também porque era entre entre safras né e tava parado não tinha nada eu falei poxa vou ficar fazendo o que aqui né passando necessidade e muitas vezes meu irmão meu pai falou não volta para lá e porque seu o nosso é o nosso sustento né tem que tá dar certo mas eu também não pensava em ser jogador de bola assim porque hoje o menino com 14 15 anos já acha que quer ser rico famoso conhecido teve né e não sabe que é um tem uma trajetória muito muito grande pela frente mas então diversas vezes você por tempo que tá difícil na sua casa repensou e tipo ah vou parar sim vou ajudar lá em casa por várias vezes várias vezes eu seus pais era o que eles tá lá tá laranja né na região lá de taquaritinga gararaquara uma região era uma região forte e ainda é né de de colheita de laranja suco de laranja e meu pai trabalhou 30 anos catando laranja e o pessoal falava que o meu futuro tava no pé no pé de laranja quando eu vim pro são paulo 94 né os caras que são seus amigos e muitas vezes estão torcendo contra para não dar certo verdade né não não por maldade ciúme mesmo e e às vezes o a zoar falar a mulher de são paulo mas de mim você é ruim de bola o vítor era melhor que ele não só quer lá e ele tá lá no tempo em São Paulo deu sorte deu sorte não sabe quantos você dá raiva deu sorte não deu sorte isso aí não gosta que sorte deu sorte de azar eu não acredito nisso só tinha azar o cara não trabalha trabalhou o cara não deixou de trabalhar vai ter azar mesmo trabalhando para ver mas aí você chegou em São Paulo como que foi a chegada cara eu cheguei em 94 maio de 94 o São Paulo ia jogar final da Libertadores contra o Vélez e tava tendo a Copa do Mundo ia a final da Libertadores ia ser depois da Copa do Mundo e o São Paulo é foi fazer um amistoso lá em Jaú é só não tinha o Miller o Zete acho que o Ronaldão não sei se o Valber que tava na seleção o restante do do elenco completo foram fazer um amistoso lá em Jaú e no mesmo jogo eu joguei de de meio campo é porque tinha muitos zagueiros né me jogaram lá por meio mas você começou como zagueiro lá no 15 de eu comecei com zagueiro e aí tinha um monte de zagueiro e cara mais experiente eles colocaram na Zaga e colocaram no meio de campo só quando São Paulo vou dar a vida lá é de a vida 20 minutos segundo tempo sair com câimbra que não aguentava nem andar e no mesmo dia o São Paulo me trouxe dentro do ônibus caramba no mesmo dia no mesmo dia quem chegou em você o direito de quem cara não tinha empresário né o clube né o 15 mesmo seu Cláudio Maia Cláudio Mata falecido Cláudio Mata chegou você é o magrinho que era mais magro que só magrinho só canela o magrinho o pessoal aí vai te São Paulo quer te levar seu pai tá aí pra assinar o documento mano é meu pai não conseguia assinar de nervoso meu Deus pô São Paulo era top campeão do mundo é ia jogar a final contra o velho jogar a terceira final consecutiva e aí você falou estou aí nossa aí aí fui emprestado vim emprestado São Paulo noventa e quatro fiquei aqui até no no júnior ainda né eu vim pro não vim pro profissional fiquei no júnior um ano e meio e aí acabei subindo noventa e cinco com o Tele Santana cara ó vou aproveitar rapidinho falar do nosso patrocinador que a Betseven um patrocinador novo que está aí com a gente ó vou falar pra vocês o seguinte a Betseven muito foda o que que elas fizeram já eles fizeram o adiantamento de uma doação de trinta e cinco cestas básicas e trinta e cinco pares de chuteiras para a fundação Edmilson opa que benção chegou então todo mundo vai sair ganhando com essa e a cada setecentas pessoas cadastradas eles vão doar mais dez mais dez cestas e mais dez pares de chuteira então bora se cadastrar conhecer a plataforma tá aí o link na descrição ou QR code tá na tela pra você também ajudar nesse projeto social que é muito muito bacana só a fundação